O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O? 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 4. Rising sun, number 5. Running tram, number 6. Waiting room, number 7. Waiting guest, number 8. Walking, steak, number 9. Dining table, and number 10. Waiting, sorry, drinking water, writing table. Drinking water. Okay, so you will have a moment. You will have a moment to answer. Answer correct. First line on the keyboard, I am not sure. First line on the keyboard, I am not sure. So, here I have a moment to answer. Frying pan, swimming fish, swimming pool, rising sun, running train, waiting room, waiting guest, walking stick, dining table, writing table. Drinking water. o 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